É bem verdade que ela ficou mais popular durante essa pandemia. A vitamina D é uma forte aliada da imunidade do corpo. E como a baixa imunidade pode representar o risco de desenvolver formas mais graves da Covid-19, muita gente passou a consumir em maiores quantidades essa substância. E para este nutricionista, é aí que mora o perigo. Quantidades elevadas de vitamina D podem sobrecarregar o sistema renal e até causar intoxicações. As pessoas ficaram bastante preocupadas em relação à imunidade e resolveram se automedicar sem orientação médica e nutricional. E isso pode causar várias consequências para o nosso organismo. A provitamina D, ela causa inúmeros benefícios, mas também em excesso, ela traz intoxicação, pode também trazer lesão renal, fraqueza, antáusea, falta de apetite e pode também prejudicar outras doenças metabólicas, caso a gente já tenha. Este endocrinologista lembra que não há evidências científicas de que níveis altos de vitamina D possam combater o coronavírus. E ele recomenda evitar o uso desenfreado desse composto. Existe uma faixa adequada de vitamina D no nosso organismo, em torno de 20 até 70, isso através de uma dosagem de vitamina D. Então, é possível dosar vitamina D no nosso organismo. Abaixo desse valor, já é uma deficiência de vitamina D, certo? E acima desse valor tem o risco de ter uma hipervitaminose. Acima de 100 já seria uma hipervitaminose D, por vitamina D. Então, nesse caso, é onde tem que dar o maior alerta, porque criou-se um mito de que a vitamina D poderia prevenir o Covid. O que não é verdade, não foi comprovado. Os especialistas são unânimes ao afirmar que o jeito ideal de se absorver a vitamina D é assim, com a exposição ao sol. Bastam apenas 15 minutos para o corpo absorver a quantidade diária necessária. O ideal é que a pessoa adquira a vitamina D da maneira mais natural possível. Uma exposição solar, no sol mais forte, aquele sol mesmo entre 10 da manhã e 4 da tarde, durante apenas uns 15 minutos, tentando expor a maior parte do corpo, do tronco. Aí seria o ideal. Então, seria o suficiente para o nosso organismo produzir vitamina D. Além disso, algumas alimentações, os vegetais mais verdes escuros, frutos do mar, poderiam ter, ajudar nessa reposição da vitamina D. Então, tem a maneira mais natural de conseguir. Quando a pessoa não tem vitamina D, é necessário fazer, sim, uma reposição acompanhada com o médico.